Oi gente linda! Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo super prático e super direto a ponto algumas estratégias para tu aplicar no teu dia a dia para remover ou melhorar as tuas cicatrizes de acne. Para isso eu vou te mostrar três manobras de massagem, eu vou te apresentar um equipamento de vibração que vai ajudar na regeneração do colágeno da pele e também vou te mostrar um mix de óleos naturais que podem te ajudar também nessa empreitada. Lembrando que essa massagem pode ser feita todos os dias de manhã e à noite e vai demorar a gente dois minutinhos, tá? Então onde que tu tem que fazer essas manobras de massagem? Em cima do local da cicatriz, porque provavelmente tu não tem cicatriz no rosto inteiro. E se tiver tu vai fazer essas manobras e essa aplicação de vibração no rosto inteiro, tá? Então tu vai fazer onde tem a cicatriz. A primeira manobra é a manobra com o dedão. Tu vai pegar o dedão e vai pressionar contra a face e vai fazer movimentos redondinhos, tá? Vai fazer essa manobra de massagem por 30 segundos. Então o dedão coloca em cima da área da cicatriz e aperta um movimento redondinho, tá? Pode ser ritmado, não precisa ser lento, pode ter uma frequência mais rápida, tá? Mantenha esse movimento por 30 segundos. O segundo movimento é o pinçamento com vai e vem, tá? Então tu vai pinçar uma parte da pele e vai fazer esse movimento de vai e vem, tá? E tu vai fazer esse movimento de pinçamento e vai e vem por toda a área onde tem a cicatriz por também 30 segundos. E o terceiro movimento é o deslizamento simples, que tu vai pegar a palma das duas mãos, na verdade a ponta dos dedos das duas mãos e vai deslizar um movimento rápido e ritmado para cima, também na área da cicatriz e também por 30 segundos. São esses os três movimentos de massagem, tá? Só pra resumir, tu vai fazer o primeiro movimento do dedão, tu vai fazer rápido e forte movimentos circulares por 30 segundos em cima da área da cicatriz. O segundo é o segundo, tu vai pinçar a pele e vai fazer esse movimento na área da cicatriz por 30 segundos. E o terceiro é o movimento de deslizamento para cima, num movimento rápido, ritmado e de moderado a forte, tá? Não é forte para machucar o teu rosto, mas é forte para provocar um efeito de aquecimento da face. Por que que esses movimentos funcionam? A cicatriz é uma área onde tem um excesso de produção de colágeno, tanto que a gente sente às vezes as fibroses, que é aquela parte onde a pele fica com depressão. O que que é aquela depressão na pele quando a gente vê a cicatriz? É a fibrose, é o colágeno puxando aquela parte da pele para baixo. Então o que que a gente precisa fazer e como que essas massagens, essas manobras atuam? Elas atuam suavizando essas fibroses, diminuindo essa resistência para que a pele possa retornar ao seu ponto comum, ao ponto de nível natural da pele. E depois da estimulação com massagem, nós passamos para a estimulação com vibração. E lembrando que esse é um passo muito opcional, tá? Mas eu acho que vale a pena levando em conta o custo-benefício, porque esse aparelhinho aqui é super baratinho, gente. Tu compra no Mercado Livre, ele barato, mas no AliExpress tu compra ele muito barato. Demora um pouquinho mais, mas vale a pena. Esse aqui, por exemplo, eu comprei no AliExpress. Tu procura, eu acho que é massageador de ouro, uma coisa assim, tá? Ele funciona a pilha, no momento esse meu está sem pilha, então eu preciso trocar urgentemente, por isso que eu não vou conseguir mostrar para vocês o nível da vibração. Mas ele vibra bem, tá? E qual é a sacada? É tu fazer massagens, tá? Na região da face, a face inteira, né? Já que tu tá fazendo, faz na face inteira. Não faz só em cima da região, porque essa vibração vai estimular as funções naturais da pele como um todo. Então vai ser saudável para a tua pele como um todo esse estímulo por vibração. Então tu faz movimentos ascendentes na pele inteira, pra cá, pra cá, faz na testa. O mais interessante é que tu sinta a pele vibrar. Essa vibração vai chegar lá na tua derme e vai estimular os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina saudáveis. Isso vai favorecer a aparência, a firmeza e vai deixar a tua pele muito mais bonita. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial completo de massagem com esse massageador. Mas eu só vou fazer se vocês quiserem. Então se vocês quiserem, sinalizem nos comentários, tá? Digam, lê, eu quero massagem, tutorial de massagem com o massageador de ouro, tá? Que daí eu faço. E outra estratégia que tu pode utilizar é a aplicação de óleo de jojoba e óleo de tamanu. Tu faz meio a meio, metade jojoba, metade tamanu. Tu pode realizar essas massagens aplicando essa mistura de óleos. Que vai ajudar a tua pele a se regenerar sem craquelar. Vai ajudar ela a se regenerar sem corromper a barreira cutânea da epiderme. Deixando ela mais saudável, mais viçosa e mais bonita. Não esquece de compartilhar esse vídeo com o pessoal que ama skincare. Com o pessoal que sofre com cicatrizes de acne. Porque eu tenho certeza que pode, assim como te ajudou, pode ajudar outras pessoas. Também nas outras redes sociais tem conteúdo. E a gente fica mais pertinho por lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.